Hoje, mais de 25 bilhões de trabalhadores, ao terminar o mês e receber o seu salário, não conseguem pagar suas contas. As pessoas ficam pensando, vou comprar comida ou pagar as contas? Isso é uma indignidade para um trabalhador que, de forma digna, trabalhou 40 horas por semana. Esse ano temos eleições. Você pode fazer boas escolhas para resolver essa situação.